Teve um certo dia que eu fui me matricular, do tipo assim, eu quero estudar, e fui, só que essas meninas começaram a ir pra uma creche, à tarde, então eu falei, é a hora que eu vou estudar, e me matriculei numa escola, fui no primeiro dia numa escola, aí entra essa coisa divina, que eu sempre tive na minha vida, de direcionamento, aquele anjinho que vinha ali e conduziu, me matriculei numa escola, vou no primeiro dia, isso assim, com 12 anos, sozinho, 11 pra 12, me matriculo, sozinho, vou no primeiro dia de aula, não gosto, falei não, não gosto da escola, na volta pra casa, eu passo na frente de outra escola, entro nela, e vou lá sozinho, sozinho, comecei na escola aqui, tá, mas teus pais, tem que vir aqui te matricular, falei, não tenho, meu pai já tinha falecido, perdi minha mãe, meu pai faleceu também, aí já leva um baque, né, a secretária já, da educação lá, já leva um baque, fala, tá bom, vai lá, tem uma vaga aqui, então começa amanhã, comecei nessa escola, lá, encontro Fábio, meu irmão, hoje, encontro o Fábio, a gente estuda juntos, mas o Fábio não era o teu irmão de 18 anos, não, o Fábio era dessa família, um colega de escola, ok, ok, que sentou, foi brincar, da tua idade, da minha idade, exatamente assim, da mesma turminha ali da escola, vamos estudar juntos, conheço o Fábio, vira meu colega, nesse começo, me tiram da escola de novo, só que, por quê? Tinha que ficar em casa com uma das meninas. Ah, a família me deu da escola. Quando me tira da escola, Fábio sente falta e pergunta, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Com 12 anos de idade, eu falei, ó, falei, eu não posso ir pra escola, porque, né? Tem que tomar conta da... Tomar conta, não sei o quê. Ele vai em casa e começa um trabalho em casa. Com os pais dele. Com a minha mãe, que minha pai já, eles eram separados também. E começa um trabalho, falando, então, tiraram da escola. Tem um amigo. Minha mãe, nessa altura, minha mãe adotiva. Sim. Adotiva. Mãe do Fábio. É, mãe do Fábio. Vamos lá, investigar isso. Essa história. Vai lá. E vê o cenário. E me resgata. Literalmente. Literalmente. Eu me mudo e nunca mais volto. Ali começa uma outra fase da minha vida. Fecha-se um livro e inicia outro. É claro que no livro tem muito mais detalhes. Claro, claro. Tem todos os detalhes, tudo bonitinho. Eu conto tudo muito mais detalhado. Não, e nós não vamos dar spoiler. Eu só tenho que comprar o livro, porque vale a pena. Por favor, vale a pena comprar esse livro. É encantador. Só um parênteses. Ah, por que que você decidiu escrever um livro? Não é pra mim promover, não é nada disso. Com certeza, não. É porque, assim, eu acho que essa criança e o adolescente, que eu vou contar resumidamente pra vocês também agora, foram importantes e mudaram muita coisa na minha vida pra estar onde eu tô hoje. Então, eu acho que, assim, o livro nada mais é que se alguém tiver numa situação parecida ou desanimado com algo, é possível. Mas deu pra entender perfeitamente isso. E é possível. É possível. Mas olha só, é tão isso, pra você ver, é tão isso, que por que que o conto, os contos infantis e Cinderela tá ali, são atemporais? Porque a gente precisa de arquétipos que nos façam sonhar frente a qualquer diversidade. Eu sou uma pessoa que comparo, assim. Sim. Eu sou, até pros meus amigos, minha família, quando falam, eu falo, gente, olha esse caso, como deu certo, então vai dar certo também. Olha essa pessoa que conquistou isso, olha essa pessoa que deu a volta por cima, olha essa pessoa que se curou. Eu uso exemplos do mundo, porque eu fui um exemplo também. Você tem uma coisa que tá no livro, pulsa no livro, é essa paixão pela vida. Eu tenho. E isso é, ou se tem ou não tem. Você pode até quem não tem, começar a treinar. Mas é diferente de quem já tem espontaneamente. Você tem. Eu tenho. E eu tenho outra coisa também, Bia, que é assim, agradecimento. É. Eu sou uma pessoa grata. Isso é muito importante. A tudo. A tudo. Assim, pra mim, uma das dádivas da vida é o obrigado. Até aquilo que é ruim. Até aquilo que é ruim. Exatamente. A própria questão que aconteceu com a mãe dele. E outra coisa, assim, eu acho que ninguém é obrigado a nada. Vocês não são obrigados a me ter aqui. Uhum. É. Sabe assim, tipo, eu não sou obrigado a ajudar a minha mãe. Eu não sou obrigado a ajudar meu irmão, meu amigo. Eu faço por amor. E quando alguém faz algo por ti, e é por amor, um agradecimento, um muito obrigado. Um muito obrigado leva a tantas coisas boas. Né? Então, a palavra mais importante na minha vida é o obrigado. Uhum. Em tudo, assim, em tudo. Obrigado ao garçom. Obrigado a alguém que fez algo por mim. Obrigado a pessoa que trabalha comigo. Obrigado a todo mundo, porque ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém. Não é mesmo. Então, assim, e a vida foi muito generosa comigo. Ai, mas, poxa, tu sofreu muito. Sofri, mas depois eu tive muita recompensa. Eu corri atrás da recompensa. Porque esse sofrimento foram as pedras no seu caminho pro seu castelo hoje. E eu corri atrás da recompensa também. Então, assim, eu tava com saúde. Eu tava forte. Mas ao mesmo tempo, assim, com 10 anos, aquele 10 a 12 ali, em algum momento tinha um choro de criança? Tinha muito choro de criança. Muito, né? Porque, assim, de saudade. Porque eles te acolhem, né? Muito choro de criança e muito questionamento, assim, por que comigo? Isso mesmo. Por que que eu perdi minha mãe? Por que que a minha mãe foi embora? Por que que eu tô passando por isso? Por que que essa mulher que entra pra viver com o meu irmão resolve acabar com a minha vida? Eu tenho muitos porquês. Muitos porquês daquela criança. Aquela criança me acompanhou durante muito tempo, né? Quem faz terapia tem condições de fazer terapia. Eu sempre aconselho. Se você tem condição de fazer terapia, faça. Faça esse investimento. E eu faço terapia há super pouco tempo. Eu faço há 5 anos, eu acho. 4 anos. E foi uma das melhores coisas que eu fui fazer, porque eu descobri que aquela criança me acompanhou, mesmo sem eu saber, fazendo com que eu... Porque quando tu, mesmo depois de adotado, eu tentava compensar o tempo inteiro. Porque eu já tinha na minha cabeça que eles não eram obrigados a me ter. Entendi, entendi. Entendi. Não eram obrigados. O que é muito difícil ter esse pensamento com aquela idade. E eu fui adotado pelo meu irmão, da minha idade. O Fábio, ele foi generoso comigo. Que criança especial também, né? Ele dividiu o quarto. Ele dividiu o guarda-roupa. Ele era filho único. De homem, sim. Ele dividiu o guarda-roupa, ele dividiu o videogame, ele dividiu a mãe, as irmãs, o vô e a avó. Não é que ele dividiu só a bicicleta. Entendi. Aliás, ele tinha uma bicicleta, eu não tinha. Ele montou uma bicicleta pra mim. Que legal. Pensamos a comprar peças. Cara, que lejo. E ele fez uma bicicleta pra mim. A bicicleta era horrível. Eu tinha pedido lá mil vezes mais que a dele. A bicicleta do Frank Stein. Exato. Mas ele fez. Então, assim, ele não era obrigado a fazer. Não, não. Meu irmão hoje, meu irmão, minha alma gêmea, tá aí comigo até hoje. Sou padrinho dos dois filhos dele. Que legal. Cadu com uma modelo minha, que é a Carol Trentini. Nós não somos irmãos de sangue, mas a gente é irmão de alma. Entendi. Que é muito mais forte. A vida de vocês tava conectada há muito tempo, né? Que é uma história linda, né? Não, é. Muito mais. No livro tu vai ver, assim. A gente já se encontrava antes sem a gente saber. Então, tipo, sobre essa coisa dessa criança, mesmo eu tinha consciência que ninguém era obrigado a fazer nada. Então, eu tentava compensar o tempo inteiro e eu trouxe isso pra minha vida. Essa coisa de superagir em função dos outros, né? Exatamente. No começo do meu relacionamento com o Uriam, que a gente tá 11 anos juntos, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa pra ele, pra quem estivesse ali comigo. Entendi. Tipo assim, ué, eu preciso fazer com que ele queira estar aqui. Queira ficar, né? Eu tenho que dar o último. Você descobre e fala, não, ele tem que dar se ele quer. Eu não preciso ficar toda hora compensando e mostrando, ai, o que que tu precisa? Às vezes me anulando pra agradar o outro. E pior que não agrada, né? Não agrada. Porque você vai nesse afã, você sufoca e não agrada. Eu não agradava ele, eu não agradava o outro que desagradava e não me agradava. Exatamente. No final era um balaio de gato e ninguém te agradava. Exatamente. Então, tipo, é muito ruim tu ter isso. E aí eu descobri na terapia, tipo assim, opa, mas era daquela criança. Daquela criança, exatamente. Que queria compensar porque ela foi salva, porque ela recebeu amor, porque ela recebeu uma família nova. Então, eu tentava compensar o tempo inteiro. Por exemplo, o meu avô, né, adotivo, ele, eu ia dormir, aí eu lembro que sete da manhã, eu acordava, isso com doze anos, tá? Eu acordava escutando um barulho de madeira. Eu pulava da cama. Porque ele tava cerrando alguma coisa e eu ia lá cerrar. Pra ajudar. Tipo assim, vocês vão ver que compensou me adotar. Exatamente. E eles fizeram por amor mesmo. Exatamente. Tipo assim, o almoço que eu vou ter, eu quero pagar. Entendi. A minha mãe trabalhava numa, a minha mãe teve uma namorada, ela deixou do meu pai, a minha mãe é adotiva, né? Adotiva. Sim, sim, a minha mãe de hoje. Tá. Ela tinha, ela foi casada com o meu pai durante onze anos, separaram, porque ela casou com uma mulher. E ela e essa mulher dela tinham uma loja de fazer, uma fábrica de fazer fruta de... Decoração? É. Fruta decorativa. É, antigamente tinha muito isso. E elas ficam lá em Itajaí. E era longe, assim, era uma praia e era uma caminhada, assim, de bicicleta. E eu lembro que todos os dias eu pegava uma marmita e levava pra ela de bicicleta até na fábrica. Pra elas se alimentarem. E eu ia rápido pra comida chegar quente. Se alimentarem do tipo assim, como vale a pena ter... Investido neles. Deu dando perto da gente. Mas eu nem precisava. Sim, porque o amor... Eu queria fazer, né? Exatamente. Recompensar aquilo, né? Você já tava quantos anos? Eu já tava com eles? Não, foi bem no comecinho, assim. Porque aí logo depois a minha mãe separou, voltou pra casa do meu avô, onde moramos todo mundo junto. Não, ela já era separada e ela só trabalhava com essa ex-mulher dela. Aham. Depois a minha mãe foi casada com um homem que ela acabou de perder por Covid. Uns três anos casados e ele faleceu no Covid. Então, eu fazia isso tudo pra compensar o amor que tava me dando, a oportunidade e tal. Então, isso como a gente traz pra vida, né? Com certeza. E isso é uma coisa automática. Você não pensou. É, automática, não. Mas olha só. Eu fazia sem pensar. Mas tem uma coisa... A família é tão à frente da época, né? Muito. Isso que eu tô pensando aqui. Muito. Muito à frente. Muito à frente daquela época. Minha mãe falou, gente... Do preconceito, de tudo. É verdade. Apaixonado e vou morar com essa mulher. Pois é. É isso que eu tô parado aqui pensando. Não, mas assim... Que força pra você. E que cultura que te trouxe, né? É. A cultura da aceitação, da divisão, da gentileza. Que faz ele hoje ser essa pessoa que não tem preconceito de nada e tá aberto pra ajudar tudo. E assim, a minha família é uma família... Assim, eu não podia ter caído em família melhor, porque... O meu irmão me ajudou. Me aceita gay. O Fábio. Pois é, porque vocês eram os melhores amigos. De repente... E eu passei por uma adolescência ali, gostando de menina, né? Gosto de menina, apaixonado. Mandava carta de amor pras meninas. Que eu ali não sei o quê. Aí chegou uma hora, um amigo se interessou por mim, quando eu tinha 17 anos. E eu comentei em casa com o Fábio. Fulano tá afim de mim. Falou o quê? Fulano falou, fala aí, fica com ele. Ah, lógico. Ele já sabia que eu era. Aí eu falei, tá louco? Se eu ficar com ele, vamos achar que eu sou gay? Aí, lógico que não. Não, não vão falar nada. Eu falei, será? Aí eu fui lá, fiquei, voltei. Ele falou, e aí? Eu falei, fiquei. Ele falou, gay, gay, gay. E aí, nós dá risada. Então, a minha família... E o meu irmão sempre me defendeu, sabe? Tipo, ninguém nunca mexeu comigo. Um anjo mesmo, né? É, é... Ele sempre cuidou ali pra que as pessoas não... Não mexessem comigo. Entendi, não. Cara, sabe? Então, assim, eu fui muito... É o que eu falo, assim. Eu fui muito... Nossa, abençoado. Esse título, dando a volta por cima, que realmente eu dei a volta por cima. Em todos os sentidos. Que colocaram na minha vida e o que eu busquei, né? O meu trabalho foi uma busca. Com certeza. Eu não contei pra vocês, né? Mas, assim, aos 13 anos... Não. Você voltou a estudar ali... Não, eu vou estudar. Voltou pra escola. Não, não. Quando você foi adotado ali... Eu nunca mais voltei. Esqueceu daquela família e foi. E ninguém foi... Foi em busca de você. Foi em busca de você. Ninguém foi. Ninguém foi em busca de mim. Três anos depois... Sabe... Três, não. Dando, e seus documentos? Você, quando sai dessa casinha que ela vai lá te buscar... Nada. Foi fazer tudo de novo, né? Tá. Cinco anos depois que eu já tô lá nessa casa... Lembra o meu irmãozinho de seis meses? Lembro. Que eu tava com você. Eu descobro que ele tá com câncer de intestino. Foi um baque pra mim. Que, né? Um bebezinho, né? Aí fui no hospital visitá-lo. Passei uma manhã com ele. Mas eu não tinha muita noção do que era câncer. É, ainda é uma criança, né? Não, não dá pra ver. Né? Tipo assim, eu não tinha muita noção. Ah, câncer de intestino. Pra mim era, como falasse, uma gripe. Sim. Eu era muito ignorante. Ele tá doente. Só isso. É, aí fui. Ele tava internado. Fui. Combinei com o pai dele. Passei a manhã com ele, com ele no meu colo. E eu lembro que ele tinha uma cirurgia horrorosa na barriga. Mas mesmo assim, eu sem entender... Sem noção do tamanho da coisa. E ele morre meses depois. Então foi um baque muito grande. Assim, quando eu achei que tava tudo bem... Uhum. Veio a morte dele. Veio a morte dele, que me deixou muito baqueado. Até hoje eu sou baqueado com isso. E... Eu vou no velório, então eu encontro todo mundo. Uhum. Encontro ele. Só que o Fábio tá comigo. Tá. Pra não ter... Com seu irmão te protegendo. Exatamente. Então eu tive pouquíssimo contato. Depois a minha vida seguiu. Lógico, com mais essa dor, né? Uhum. Que foi a perda dele. Mas a vida seguiu. Até porque aquele ali não tinha escolha de botar você pra fora ou não. Não. Não tinha. E assim, eu queria ter entendido a gravidade na época pra ficar mais próximo dele. Uhum. Mas eu não entendia também. É, não foi possível. Não foi possível. De alguma maneira... Exato. Talvez até ele não tenha sofrido tanto, né? Porque ele não teve escolha. É. Ele não teve opções, né? Foi um... É. Um engenho. O prêmio IBESH está rolando. Nós ajude votando na doutora Ana Beatriz na categoria Saúde. É bem simples, eu vou te ensinar. Para iniciar, clique no desenho da lupa no canto inferior esquerdo. Clique na barra de pesquisa e procure pelo perfil arroba na Beatriz 11. Certifique-se de que é o perfil oficial da BIA. Ao entrar no perfil, clique no link da BIA ou para ser direcionado ao site do Prêmio IBESH. Abrindo o site, a BIA já está selecionada. Clique em Confirmar voto. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito da página. Selecione a opção Abrir no navegador do sistema. Após isso, selecione a opção Entrar com o Google e faça login na sua conta. Aguarde alguns segundos e pronto. Obrigado por votar. Lembrando, seguindo o IBESH no Instagram e no TikTok o seu voto pode valer em dobro. Conto com você para conquistarmos esse prêmio.